Ipiranga e Uberaba no José Romualdo Reis pelo Campeonato de Júnior. O Uberaba começa pressionando. Depois do cruzamento, a zaga tenta atirar e quase marca gol contra. Jadison faz a jogada pela esquerda, chuta. E a bola pega no braço de Lucian. O árbitro, Robson Brandoles, não marca pênalti. Aí de novo o lance. David faz uma boa jogada pela esquerda, bate forte. E a bola passa direita de Bruno. Alex tem a chance para o Uberaba e chuta forte pela linha de fundo. Lançamento para a área. Arthur toca de cabeça e Jadison manda para a rede. Fazendo o primeiro da partida. Novamente o gol de Jadison. Ipiranga 1, Uberaba 0. Mais uma chance do Ipiranga com Arthur que chuta. E Bruno defende. Segundo tempo, a zaga do Ipiranga rebate. Ivo tenta. E a bola vai para fora. Um lance diferente que quase resulta em gol contra. Léo tenta atirar, mas a bola volta e quase entra. Arthur cobra falta. O goleiro Bruno rebate. Bruno Bernardes pega a sobra. E manda para a rede. Outra vez a cobrança de falta de Arthur. E o gol de Bruno Bernardes. Ipiranga 2, Uberaba 0. Arthur faz o drible e chuta forte à direita de Bruno. Agora é Luizinho quem faz o drible e bate para a defesa de Zé Augusto. Bruno Bernardes chuta de fora da área pela linha de fundo. Mais Ipiranga. Arthur toca para Chadisson que fica cara a cara. Bate e Bruno faz uma boa defesa. Agora Paulo Fernando tenta. E a bola passa à esquerda de Bruno. Luizinho tenta de longa distância. Por cima do gol. Mais Uberaba. Cristiano cruza da esquerda. Ivo cabeceia. E o goleiro Zé Augusto manda para escanteio. Agora o Luizinho cobra falta. E a bola pega na trave. Uberaba chega mais uma vez. Na cobrança de escanteio, depois do bate e rebate, a zaga do Ipiranga tira. Agora Maicon chuta de longe. E a bola pega no travessão. No finalzinho do jogo. Maicon chuta forte. A bola pega na trave. E na volta. Ivo perde a chance. Final. Ipiranga 2. Uberaba Zero.